Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês. Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, né, Fidagoto? E hoje, rapaziada, eu tô trazendo um videozinho aqui, Solo vs Squad, beleza, Tropinha? Pra tá ensinando a vocês aí, mano, o que vocês vão e devem fazer aí pra tá melhorando o rush de vocês, beleza? Mas antes disso, já deixa aquele likezão pra fortalecer. Se inscreve no canal se você é novo. Tá checando através desse vídeo aí, Fidagoto? Se inscreve, ativa o sino. E é nóis, isso bora, Tropinha, mano! Cês tá ligado que tem muita gente aí que é iniciante no jogo, né, mano? E tem muita gente também que não é iniciante, é veterano, já tem muito tempo no jogo e mesmo assim tem dificuldade no rush. Beleza, rapaziada? Então esse vídeo aqui, mano, depois desse vídeo aqui, pensei que tinha um cara ali, mano. Depois desse vídeo, Fidagota, você vai se sair e vai sair profissional daqui, mano. É impossível você não sair profissional desse vídeo. É impossível você não sair quebrando a cabecinha de todo mundo aqui depois desse vídeozão, beleza, Tropinha? Só bora! Ó, já tamo aqui na fábrica, rapaziada. Em busca de trocação, né, como sempre. É, o pai é buscador de trocação, meu irmão. O pai é veterinário. Uh, veterinário. O pai é veterano, meu amigo. Não tem condições, né? Tem o cara aqui. Oh, ixi, é um boteco. É que gosto tá saindo essa da festa aqui. Calma, rapaz. Vai me atirar, não? Tá certo. Então receba! É o cara da cabeça de pedeiro. Vou finalizar. Vou finalizar no ódio, tá ligado? Que o pai é finalizador. O pai não tem perdão, não, meu irmão. Ah, mano. O cara tava sem arma. E eu julgando o cara de... Tem mais um cara aqui? Fica a festa. O mogelo agachando do pai. Calma, rapaz. Esse cara aqui joga bem. Pulou pra esquerda. Rapaz, esse que corre. Filho da gota! Calma. Esperou atirar. Gelo. Mano, o cara só espera também, meu irmão. O cara... Pulou pra esquerda. Não atirou. Pulou de novo. Valeu, filho de Deus. Cai aqui na jaca. Entendeu? Foi nada. Pega o bandeirão. Fica a gota. Misericórdia. Mano, esse cara aqui só esperava eu atirar primeiro, mano. Ele jogou bem. Mas teve um momento aqui que ele ficou parado. Não entendeu o que aconteceu com ele. Isso aí facilitou muito levar ele aqui. Beleza, rapaziada? Mas ele era um jogador bem inteligente. Mano, vou falar aqui. Vou explicar o que aconteceu aqui. O primeiro cara foi fácil de levar, né, tropa? Porque ele tava sem arma, tava só com gelo. Ele não usou o gelo, beleza? Ele poderia ter usado. Não quis usar. Beleza, facilitou mais ainda. Eu acho que ele tava jogando o Edu. Aí esse outro chegou ruxando que nem louco já. Beleza, minha tropa? O que acontece? Eu sempre procuro... Tem cara aqui, calmou. Nossa. Tá um tiro, meu irmão. Vai correr. Vai correr não, filho da gota. Calma aí. Dá risadinha de macaca aqui pra ele. Misericórdia, Jesus. Tropinha, então. Como eu falei pra vocês. Aquele primeiro cara ali, ele foi bem fácil de levar, mano. É o segundo não, porque ele tava bem movimentado. E eu sempre procurei esperar ele atirar primeiro, mano. Por quê? Porque se ele atirar primeiro, eu ia levar vantagem. Mano, tem muito cara por aqui, minha tropa. Nossa senhora, mano. Já derrubei um. Já vou finalizar no olho. Tá ligado? Vai ter que finalizar, né, meu irmão? Não sei quanto o cara é. Já finalizei. Valeu, André, cara. André Guedes. Sei lá que o nome da peste era aquele, rapaz. Calmou. Eu vou jogar por aqui, meu irmão. O pai é insano. Deve ter um squad completo por aqui, minha tropa. Olha, tem cara lá no aberto atirando na minha direita. Tem cara aqui também. Misericórdia quanto o cara. Derrubei um. E aí, amigão? Finalizando o olho. E aí, vai salvar? Não, meu irmão. Faz um gelinho pra esquerda, né? Como sempre. O cara não pegar eu aqui. Desprevenido. Desinteressado. Calmou. E aí, neguinho gostosinho? Nossa, mãe. Olha a tropa. Meu irmão. Nossa. Nossa, o cara me viu. Eu tô silenciado. Como você me viu? Meu Deus. Toma. Nossa, meu rir. Corre, velho. Nossa senhora, meu irmão. Calma, rapaziada. Meu Deus do céu. Peguei a melhor posição aqui, mano. Se eles vêm de bocão aqui, tem como derrubar. Esse aqui ele ia subir. Meu Deus. Tomou a tropa. Aqui tem que... Nossa! Que... Como esse cara subiu nessa carreira? Meu Deus do céu. Corre, belg. Corre, mano. Mano, quando for esquadra assim, você sempre tem que correr, tropinha. Pulou de bocão. Toma. Puxei até lá em cima mesmo. O copar é doido. Tomou. Pega a melhor posição. Vê se ele vai salvar. Vai salvar, mas ele fez dílho. O filho da gota serena. Mas, calma. Tem que ruxar, mano. Não pode deixar. Nossa senhora contra o cara, meu irmão. Caiu, Daniel. Valeu, filho de Deus. Caiu aqui na jaca. Não entendeu? Foi nada. Pega o bandeirão do homem, rapaz. Que isso, mano. Rapaziada, mano. Que jogada espetacular que eu acabei de fazer aqui. Meus amigos. Nossa senhora. Mano, eu pensei que eu já tava morto naquela hora que o cara subiu lá em cima da casa. Porque o cara veio numa rapidez miserável, dude. Ele tava muito rápido. Eu não sei se foi o ping da minha internet que subiu. Mas ele subiu muito rápido ali em cima da casa. Beleza? Eu fiquei preocupado. E eu pensei que eu ia acabar falecendo ali, né? Mas deu tudo certo. O que acontece? Vou explicar o que aconteceu aqui. Mano, eu me tornei um leão do rush aqui. Como? Levei os quatro sozinhos. Como? Rapaziada, sempre tem um que vai dar o bago. Eu já expliquei isso aqui pra vocês muitas das vezes. Sempre tem um que entrega, mano. Sempre tem um que rusha sozinho. Que nem louco. Aquele cara lá rushou em mim o primeiro. Já derrubei. Já fiz o gelinho. Corri pra dentro da casa. Subi pra cima. Beleza? Pra o quê? Pra rilhar minha vida. Eu tava praticamente sem vida, né? Acabei rilhando os kitzinhos. O cara subiu que nem doido. Como eu falei pra vocês. Eu poderia ter morrido já ali. Mas não. Ele me deu a oportunidade. Eu pulei. Assim que eu pulei de cima da casa. Eles pularam que nem louco também. O erro deles é isso, tropinha. Quando eles jogam em squad, mano. Eles jogam bem confiante. E já ficam... Ah, mano. Esse cara aqui tá morto. É nós quatro contra ele sozinho. Como ele assim ele vai levar nós? Não. Você tem que sempre tá distanciando eles. Beleza? Minha tropa. Sempre correndo. E buscando melhor posição. Porque eles vão vir de bocão. Uma hora ou outra. Isso aí. Você vai acabar levando os quatro. Brincando por conta disso. Mano. Pega essa visão aí. Que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Jogando solo versus squad. Ah, mano. Tem um squad puxando em mim. O que você vai fazer? Calma aí. Terminei um pouquinho a ciência aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar. Vai recuar. E vai esperar os caras vindo de... Tem um cara aqui embaixo. E vai esperar os caras vindo de bocão pra você. Beleza, tropinha? E aí, mano. Vai facilitar muito. O cara vai correr, mano. Foi eliminado por gás? Não. Eu não dei nem capa nele. E o gás é... O gás tá nem ardendo, rapaz. Um gás desse de menininha. Nossa. O cara ficou um tiro, mano. Beleza. Tudo certo. Beleza, tropinha? É isso que acontece. Os caras vêm que nem louco. Ruxando que nem loucão em cima de você. Pensando que você é um botequinho. Vai levar você brincando. Você vai lá e acaba arregaçando eles. Beleza, minha tropa? É isso. Só bora, mano. Vamos atrás de mais caras aqui. Já tô com 9 kills. Tem dois caras aqui na minha esquerda. Calma. Vou pegar a melhor posição aqui. Que o gás tá fechando. Eles vão ter que vir. Que eles não tão safe. Nem eu também tô safe. Eles vão ter que vir. Vamos pegar o couve dessa árvore aqui. Que vai ser bem interessante pra mim. Calma. Ó, tá vindo um aqui já de bocão. Nossa. Meu Deus. Um tiro. Ah, você chegou na derrubar esse cara. Ele fez... Nossa. Caraca, mano. Esse cara veio de bocão. Qual foi? Ó, tem um cara lá embaixo. Oxi. Matei? Não. A minha kill final... A minha kill finalizou, mano. Fiquei preocupado. Eu pensei que eu tinha levado o cara já, rapaz. Meu Deus do céu, tropinha. Misericórdia. Ó o cara aqui. Nossa. Meu Deus do céu. Que sense da gota serena é essa, Grilo? Pela... Tiroleza, meu irmão. Que isso? Que isso? Tá me chamando de banguela em meio ao meu vídeo, rapaz? Me respeite, filho da gota. Mano, eu pensei. Nossa. Ó o Mojela agachando do pai, tá ligado? Meu Deus. Mano, eu pensei que eu ia derrubar aquele cara da tiroleza, doido. Calma. Tem muito cara por aqui, velho. Calma. O que é isso que tá acontecendo aqui? Sabi, mas... Tiroleza de novo. Caralho. Meu Deus do céu. Minha seta na tiroleza tá horrível, tropa. Tem que admitir, mano. Finaliza logo no ódio. Tô nem aí mesmo. Tá? Pota. Ih... Ih, Jamil. Tomou. Nossa. Toma aí, filho de rapariga, maga. Pnei, mano. Pnei, mano. Pnei, mano. Pulei não aberto. Vai. Isso, isso. Vai. Pulei não. Valeu. Fui da gol. Tá caindo na jaca. Aprende deu. Foi nada. Misericórdia. Mano, tem muito cara por aqui, mano. Fiquei até calado e nervoso aqui. Peço perdão a vocês. Eu posso estar acostumado com tanta gente assim. Não é mais gente solo versus squad, mano. Vocês estão vendo, né, tropinha? Que solo versus squad é bem embaçada, mano. Pra se tá jogando. Ainda mais com o Rude novo, como eu tô aqui. Beleza. Tem uma semana aqui com esse Rude. Nossa, mais um aqui, ó. Que isso. 17 abates, rapaziada. Jogando solo versus squad, mano. Caraca, deixa eu ver se tem gelinho aqui, mano. Quando eu necessito de gelo. Vai, vai, vai. Eu vou pegar esse kitzão aqui. Peguei o kitzão e vou se embora. Agora tô com um inalador só e o gás tá ardendo. Corre, Belgue. Corre que esse gás aqui tá ardendo. Tô com dois gelos só. Tem nove peão vivo. Oito, né? Nove comigo. Mas tá sossegado. Tá de boas até agora. Espero que não tenha ninguém me marcando, mano. Se tiver uma escada me marcando aqui já era, provavelmente. Não tem como se safar mais. Diminuiu aqui um pouco minha sense, né? Tá ligado? E só bora, minha tropa. Só bora arrumar, avançando por aqui. Vou pegar essas pontas de gás aqui, mano. Porque às vezes tem cara saindo dentro do gás. Cara que é salvo assim. E eu acabo pegando o que eu faço. Tem cara aqui na minha esquerda atirando. Já vou pegar aqui a negativa. Pra não forçar o gastar meu gel. Só tem o dois, mano. Chegar no final de partida. Agora eu vou. Meu Deus. Como esse cara não caiu, velho. Olha o cara no gás. Feitada mesmo. Já vou finalizando oito. Tô nem aí, mano. Final de partida, mano. Final de partida. É isso, tropa. Calmou. Gelinho aqui, né? Vai que eu tomo capa lá nos 45 do segundo tempo e faleça. Eu vou ficar bem bolado, né, meu irmão? Tem cara trocando aqui, mano. Esses caras demolam aqui, rapaziada. Eu avanço. Eu não sei se é melhor. Mas eu acho melhor pegar safe aqui, beleza? Eu acho que eu vou avançar pra safe. Que vai ser vantagem pra mim. Vai ser bem melhor. Agora se tiver cara já na safe, eu tô ferrado. Infelizmente eu tô com um gelo só. Dezoito killzinha. Tô tranquilo. Tô suave, tropinha. Então é isso, mano. É isso. É um dos melhores modos aí, beleza, rapaziada? Pra você se treinar e se tornar um leão do rush. Mesmo que você morra, mano. Ah, gelo, você matou dezoito kill. Tem cara aqui embaixo. Meu Deus! Como esse cara não morreu, doido? Nossa, tem cara na minha direita também. Calma. Mano, como esse cara não morreu, doido? Nossa, não tem giro no drop. Tô ferrado. Como eu falei, rapaziada. Não é toda hora que eu vou chegar e vou fazer dezoito kill na solo versus squad, não, mano. Mas eu treino pra isso, entendeu? É a mesma coisa que eu digo pra vocês. Você tem que treinar pra isso, entendeu? Você tem que treinar pra ser bom. Mesmo você sendo bom, não é toda hora que você vai matar dezoito na solo versus squad, entendeu, rapaziada? É você jogando que vai tentando, mano. E uma hora acontece, beleza, tropinha? Você vai dezoito kill, você faz doze, faz... Nossa. Faz treze. Caraca, mano. Tô com muita sense, tropinha. Ah, não. Que ele vai salvar, meu irmão. Pensei que era um cara lá atrás, mas... Nossa. Eu fui quebrar gelo, a milha puxou pro cara. É hack, é regeditas! Calma. Mano, eu tô muito ferrado, tropinha. Tem squad me marcando aqui. Tem squad na parte de cima. Eu não sei mais o que fazer. Atire primeiro. Nossa, aqui eu derrubo esse cara aqui. Eu tava feito, velho. Meu Deus do céu. Tem cara lá na casa do God também. Ó, o cara vai rushar aqui, mano. Calmou. E esse menino... Meu Deus. É, mano. Tô ferrado, tropa. Tem seis caras vivos, mano. Apesar que tem poucas pessoas vivas. Ó, vou aproveitar agora a trocação. O cara caiu. Vou aproveitar agora, mano. Ai, não. Tomei... Ah, não. Que eu tomei de cima, mano. Meu Deus do céu, velho. Logo agora, Black. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas é isso, tropa. Mano, foi isso. Passei o que tinha pra passar aqui pra vocês. Infelizmente, eu faleci. Beleza, minha tropa. Mas foi isso. Foi topo vídeozão. 18 kills aí, solo versus squad, né? É como eu falei, mano. Se você quer ser bom no rush, você tem que treinar de um jeito ou de outro, beleza? Se você jogar solo versus solo, você vai ficar bom em x1. Se você treinar solo versus duo, você vai ficar bom em levar dois caras quando você estiver sozinho. Agora, se você treinando solo versus squad, imagina um squad rushando em você. Você aniquilar. Muito top. Mas foi isso, tropinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Mas desculpa aí pela alguma coisa, mano. Tô muito tímido ainda gravando de frente às câmeras, beleza? Tô me acostumando. Mas eu prometo melhorar aqui a cada dia a mais pra vocês, beleza, tropa? Não se esquece de comentar o que achou do vídeo. Deixa o joinha. É nóis. Valeu, tropinha. Tamo junto. Tchau.